O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, bom dia. Bom dia a você que está nos assistindo aí pela internet. Nós estamos dando continuidade à exposição do livro de Êxodo. E hoje nós vamos começar a estudar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são para hoje também. Certo? E nós vamos, eu convido você a abrir a palavra de Deus aí em Êxodo, capítulo 20. Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo. Eu quero ver se eu consigo fazer a introdução do assunto e pegar a primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos. E aí, numa segunda aula, a gente coloca os outros 6. Tá certo? Vamos lá. Diz assim, então falou Deus todas essas palavras. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1 e 2, vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Meus prazados irmãos, a lei do Senhor compreende três áreas. Nós temos a lei moral, que é o decálogo. Se você quiser registrar aí, êxodo 20, de 1 a 21. Então isso se chama lei moral. Ou lei que alguns chamam de leis espirituais. A segunda parte, nós temos o livro da aliança, com as suas ordenanças civis e religiosas. Você põe aí êxodo 20, de 22 até 24, 11. E de êxodo capítulo 24, 12 até 31, 18, você tem os regulamentos cerimoniais. Em outras palavras, sintetizando, a lei de Deus compreende a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Vocês entenderam ou não? Entenderam ou não? Pronto. Então quando se falar em lei, se você pensar em uma lei globalizada, compreende tudo isso. Tá certo? Quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, vim cumprir a lei. Que lei é essa que Jesus cumpriu? Todas. Ele cumpriu a lei moral, ele cumpriu a lei cerimonial, porque toda lei cerimonial aponta para Cristo. E ele cumpriu a lei civil, porque ele viveu como justo e morreu como justo. Tá certo? Vamos lá. Veja o texto. Vamos começar pelo texto, a introdução. Lembre-se que o decálogo, a lei moral, a lei espiritual, está registrado aqui em Êxodo 20, de 1 a 17, e em Deuteronômio 5, de 6 a 21. Tá certo? Lembre-se também que as tábuas da lei foram dadas duas vezes. Teve a primeira vez, depois Deus quebrou, não é? Foi isso? Moisés quebrou, depois Deus deu uma, não uma segunda versão atualizada, é a mesma versão. Não teve, é a mesma lei. Então lembre-se que aqui são os detalhes do texto, você precisa aprender, porque o Espírito Santo não desperdiça palavras. Se nós cremos na inspiração plenária verbal, Deus inspira não somente os pensamentos, mas também o registro. Então diz assim, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é que a origem ou a autoria da lei procede de quem? De Deus. Então essa lei aqui não é a lei de Moisés. Moisés, é a lei de Deus. Foi Deus quem falou todas essas palavras. Foi Deus mesmo quem escreveu, vocês se lembram disso? Ele escreveu nas pedras, na tábua de pedra, a lei. Foi ele que escreveu. A lei foi dada a Moisés, mas a lei, a sua origem, é divina. Então qualquer reclamação que você tiver contra a lei, você procura o PROCON Celestial. Tá certo? Ah, eu não concordo com isso. Isso é problema seu. Tá bom? Segunda lição que o texto nos ensina é o conteúdo da lei. Diz assim, todas estas palavras. Os comentaristas dizem aqui que a figura aqui é de um tratado, de uma aliança. E Deus, ele é o rei suzerano, e o povo, os maçalos, ou súditos. Então, quando ele coloca todas essas palavras, tá colocando todo o conteúdo. E você observa que nessas palavras aqui, existe ausência de penalidades. Pra mostrar pra você que a lei não é um código jurídico, mas um documento base de um acordo, de uma aliança entre Deus e o povo de Deus. terceira lição. Terceira lição. O decálogo é uma expressão da aliança da graça. A lei não foi dada antes da saída do povo do Egito. Foi? Foi? Primeiro, Deus tirou o povo do Egito. depois Deus deu a lei. Isso é muito importante a gente entender. Porque a lei ela foi dada ou não foi dada para promover relacionamento com Deus. a lei não foi dada para a sua salvação e para a minha salvação. A lei revela o caráter de Deus. A lei foi dada para restringir o pecado do homem. A lei foi dada para revelar o nosso pecado e a nossa necessidade de um salvador. Depois eu vou entrar em algum detalhe aqui. Mas todos nós sabemos por que as pessoas rejeitam a lei de Deus? Principalmente hoje. Tem pastor aí que quer reescrever a Bíblia. Pensa na autoridade acima de Deus quer reescrever a Bíblia. Como é que pode um negócio desse? Tem gente que diz assim ah pastor esse negócio de lei isso aí já foi superado nós estamos na graça. Não. a lei é uma expressão da aliança da graça de Deus. Jesus diz aquele que me ama cumpre os meus então guardar a lei não é uma obrigação mas é um ato de amor. De amor. Quais são? Quatro argumentos que se usa muito para questionar essa questão da lei. primeiro as pessoas rejeitam a lei por causa da natureza humana e todos nós sabemos Paulo coloca lá em Efésios capítulo 2 que a humanidade vive segundo as más inclinações da natureza buscando sempre atender as exigências pervertidas da carne. Então as pessoas não gostam da lei porque a lei revela o nosso pecado. mesmo assim depois de convertido o novo homem continua lutando contra o pecado. É ou não é? Quem luta contra o pecado aqui? Isso é normal. Só tem essa luta contra o pecado quem é crente. O cara que não é crente ele não luta contra nada. Ele é morto espiritualmente. Está certo? Tem a consciência mas a consciência pode se cauterizar. Segundo argumento que se usa para questionar a lei de Deus e rejeitar a lei de Deus é que as pessoas entendem ou dizem e argumentam que a lei se opõe à felicidade. eu não gosto de lei porque a lei faz da gente pessoas o que? Infelizes. Isso é verdade? É muito interessante que as pessoas elas rejeitam a lei de Deus porque elas dizem que a lei traz a culpa e aí o psicólogo diz assim não você tem que se livrar desse negócio de culpa então para se livrar da culpa tudo é o que? Permitido. Canta aquela música dos menudos não se reprima quem é do tempo dos menudos aqui levanta a mão estou falando quarta mania de pobre eu já citei umas três você já notou que pobre quando vai dormir pode estar fazendo frio ele liga o ventilador e se cobre porque ele dorme com o barulho do ventilador é assim ou não é? Você é da oposição não vou dar vamos voltar para o texto irmãos vamos voltar para o texto por que que as pessoas rejeitam a lei de Deus? Primeiro por causa da sua natureza segundo porque as pessoas tem um conceito de falso de felicidade terceiro as pessoas acham que a lei de Deus se opõe à liberdade e algumas pessoas acham que liberdade é a ausência de limites mas não é justamente o contrário os limites que produzem a felicidade e a graça de Deus ela é tão preciosa na nossa vida que pela graça de Deus ele nos limita ele nos segura Romanos capítulo 1 fala que a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é Deus nos entregar a nós mesmos mas a graça de Deus é restritiva a graça de Deus nos segura nos sustenta nos amarra quarto e último argumento que o pessoal usa a lei se opõe ao amor é lindo isso as pessoas acham que onde há amor não há lei que quando Deus dá a lei ele não está nos amando mas a Bíblia fala justamente o contrário Deus é amor e porque ele é amor ele nos dá a lei Romanos capítulo 13 versículo 10 diz que o cumprimento da lei é o amor o amor entenderam isso ou não? vamos caminhar irmãos qual o propósito da lei? por que Deus nos deu a lei moral? primeiro para revelar quem Deus é seu caráter segundo Deus nos deu a lei para restringir o pecado a prática do pecado na nossa vida pessoal na vida comunitária mas principalmente a lei foi dada para revelar o nosso pecado e a necessidade de um salvador abra sua bíblia em Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 partir do verso 7 diz assim que diremos pois é a lei pecado? de modo nenhum mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de consciência porque sem lei está morto o pecado outrora sem lei eu vivia mas sobrevindo o preceito revivei o pecado e eu morri o mandamento que me fora para a vida verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte porque o pecado prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento me enganou e me matou por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo justo e bom acaso o bom se tornou em morte de modo nenhum pelo contrário o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligna porque bem sabemos que a lei é espiritual eu toda vida sou carnal vendido a escravidão do pecado vou voltar a memória de vocês nós temos duas alianças que Deus fez com o homem a primeira aliança foi onde? no Éden com o primeiro Adão essa aliança é chamada aliança das obras por quê? porque o homem poderia permanecer sem pecado vivendo no paraíso eternamente se não desobedecesse e esse homem ele tinha um livre arbítrio espiritual porque ele não tinha sido não estava morto espiritualmente mas ele desobedece e aí ele cai em pecado e recebe sobre si todas as consequências do pecado certamente o que? morrerás morreu espiritualmente morreu fisicamente e morrerá eternamente mas Deus então resolve revelar a aliança da graça e ele começa lá em Gênesis 3 15 quando ele fala do proto-evangelho ele começa a revelar isso quando ele mata um animal e veste esses Adão e Eva com as vestes daquele animal e ele começa a revelar historicamente essa aliança da graça não somente com a aliança de Moisés de Noé mas principalmente com Abraão e essa aliança ela é unilateral significa que Deus vai nos salvar graciosamente e eu não preciso fazer absolutamente nada como é que essa aliança da graça está dividida está dividida naquilo que se chama velha aliança e nova aliança a velha aliança é a aliança que foi feita com Moisés qual é o propósito dessa aliança da graça no antigo testamento na velha aliança é criar desespero em mim e você Deus deu a lei e disse assim cumpra aí você diz pra Deus eu quero cumprir mas não consigo não consigo aí a lei lhe condena a lei lhe condena Romanos capítulo 3 está lá todos nós estamos condenados diante de Deus mas aí vem a aliança da graça na nova aliança que é Cristo então veja bem a antiga aliança revela a doença que é o pecado a nova aliança revela o remédio que é Jesus Cristo amém então a igreja é uma só e a aliança da graça todos os crentes do antigo testamento foram salvos pela graça anota isso aí quando Paulo em Romanos capítulo 4 vai ensinar vai dar exemplos da justificação pela fé ele dá o exemplo de Abraão e de Davi Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado e tira o pecado não somente retroativo presente mas para o futuro esses pecados que você vai cometer aí essas sem vergonhinhas que você vai cometer até morrer já está perdoado vocês entenderam? mas não vai pecar não tá? já estou salvo mesmo não como permaneceremos no pecado? se morremos para ele Romano 6 tá certo? então pense bem quando você for ler o antigo testamento a partir de Moisés de Êxodo você vai ver que tudo isso é preparatório tudo isso aponta para quem? para Cristo depois de Cristo tudo isso se torna o que? uma sombra porque a cruz projeta a sombra para trás deu para entender? sombra não é mais realidade a realidade é Cristo Cristo é tudo em todos mas vamos voltar para o texto quais são as características dessa lei? o propósito já foi dado as características origem divina esses princípios são absolutos não são relativos os dez mandamentos para toda e qualquer cultura ah, mas aqui no Brasil é diferente não tem nada a ver com isso toda cultura precisa ser filtrada pela revelação de Deus porque toda cultura ela revela a pequenalidade do homem vocês estão entendendo? então por exemplo o pastor Ronaldo de Dói chega lá em Gana na África e aí lá tem a poligamia o cara tem cinco, seis mulheres como é que faz o negócio? aí o cara se converte o que ele faz com as cinco mulheres? se fosse eu escolheria a mais mansa mas isso aí ia trazer um caos social o que foi estabelecido? a partir de hoje que o evangelho chegou aqui ninguém mais vai fazer casamento o que? poligâmico só monogâmico então vamos suportar o período da ignorância deu para entender? então não é a cultura que prevalece na escritura é a escritura que prevalece o que? na cultura ah pastor isso é cultural não, isso é infernal se for decorrente se for para promover o pecado não é cultural estou bravo hoje não é? vamos lá é interessante também que a lei ela é pessoal é individual não terás outros deuses diante não matarás não furtarás Deus não está falando aqui de uma forma coletiva Ele está falando para mim para você porque todos nós compareceremos individualmente perante o tribunal de Cristo nós gostamos de lei para os outros não é isso? mas a lei se dirige a nós é uma responsabilidade pessoal vamos lá eu encontrei três princípios para a gente interpretar princípio de hermenêutico interpretar a lei eu vou citar aqui se você quiser anotar se não quiser só preste atenção três princípios para você interpretar cada mandamento primeiro onde qualquer dever ele é ordenado o pecado contrário é proibido por exemplo honra teu pai e a tua mãe é o mandamento o que é o contrário disso? o contrário é que você está proibido de fazer tudo o que pode desonrar o seu pai e a sua mãe vocês entenderam ou não? segundo princípio onde qualquer pecado é proibido o dever contrário é ordenado então quando diz assim não roubarás Deus está dizendo vá trabalhar vagabundo aquele que não trabalha não coma certo? quando diz não matarás Deus está dizendo seja um promotor da vida o contrário o contrário no negativo está sendo ordenado vocês estão entendendo ou não? terceiro princípio de interpretação onde qualquer pecado é proibido no mandamento a condição interior que leva ao pecado também é proibido quem inventou isso? Jesus ele disse que não não matarás mas se você dentro do seu coração odiar o seu irmão você já matou passou aquela mulher tranca rua bonita você dá uma olhada ninguém é cego você olha olha ou não olha? se a mulher estiver perto você fica meio receoso olha você não é cego mas a Bíblia diz se você desejar no seu você já pecou deu pra entender? então partindo isso aí nós vamos agora para os mandamentos qual é o primeiro mandamento? não terás outros deuses diante de mim preste atenção que esse mandamento serve para combater o contexto em que Israel estava vivendo e do qual ele foi tirado Deus está combatendo aqui o que? o politeísmo adoração de deuses veja por favor lá em Deuteronômio capítulo 11 versículo 16 Deuteronômio 11 16 o que é que diz lá? palavra de Deus guardai-vos guardai-vos não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais outros deuses e vos prostreis perante ele então o povo de Israel vivia num contexto lembra das pragas do Egito? que Deus manda aquelas pragas e desmoraliza todos os deuses todos os ídolos então e o povo gente o povo de Israel e nós também nós muitas vezes traímos Deus lembra de da primeira epístola de João o apóstolo amado qual é o último versículo desse livro? abre aí 1 João capítulo 5 último versículo John Stott diz que João escreveu esse livro só pra ensinar esse versículo o que é que diz lá? hein? tá difícil aí? tá? 1 João capítulo 5 último versículo o que é que diz? filhinhos guardaivos dos dos ídolos guardaivos dos ídolos significa que o nosso coração é uma fábrica perene de ídolos tem pastor agora que é ídolo vim aqui na igreja se não for pastor tal e os ídolos da internet eu estou seguindo fulano grande coisa tem que seguir a Cristo desgraçado porque se você seguir esse cara aí você vai pro inferno ah eu sou seguidor meu irmão lembra da música do R.R. Soares estou seguindo a Jesus Cristo ele roubou da gente tá? deste caminho eu não desisto é isso aí a gente tem que fiscalizar o coração da gente porque a gente está criando ídolo toda hora o ídolo da família o ídolo dos lares o ídolo do dinheiro então filhinhos filhinhos é pra crente guardai-vos dos ídolos veja no texto que o coração humano ele não quer se encurvar diante de Deus coração pecaminoso tá lá em Romanos capítulo 1 versículo 20 diz que o homem conhecendo a Deus ele não quer cultuar Deus ele coloca a criatura no lugar do no criador mas é interessante você observar aqui que Deus ele vai colocar nos versos 1 e 2 eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim então o argumento que Deus usa ele já vai colocar aqui como pré-argumento do mandamento é que nós não devemos ter outros deuses porque o nosso Deus ele é o nosso criador mas o nosso Deus também não é somente o nosso criador mas é o nosso redentor veja que ele diz eu sou o Senhor teu Deus a palavra Senhor que é dono foi eu que te criei mas não somente isso fui eu quem te tirei da terra do Egito então você não pode ter outro Deus porque ninguém lhe criou ninguém lhe redimiu essa é a luta que você vai encontrar do profeta Isaías lutando contra o povo segunda coisa importante nesse mandamento a expressão não terás outros deuses em uma versão no hebraico diz nenhum outro Deus preste atenção você não deve ter o que significa não ter significa que você pessoalmente não deve possuir não deve buscar não deve desejar o que que Deus está condenando uma tacada só primeira coisa ele está condenando o que o ateísmo diz o nécio no seu coração não existe o que Deus esse mandamento aqui está dizendo que Deus existe então Deus está combatendo com esse mandamento o ateísmo Deus está combatendo aqui também o agnosticismo o que que é o agnosticismo o agnóstico diz o seguinte se Deus existe eu não consigo conhecê-lo mas você vai mostrar aqui que Deus é que está se auto revelando aqui se comunicando conosco através da revelação escrita e Deus não fez um vídeo tá Deus escreveu na pedra a pedra a pedra significa o que estabilidade perpetuidade eternidade passarão os céus e a terra mas a palavra do senhor permanece para para sempre se Deus se Deus quisesse vídeo não teria chamado Moisés chamaria Spielberg para fazer um por isso irmãos nós precisamos tomar cuidado com essa cultura hoje do ver a cultura bíblica é escutar ouvir então tem muito crente hoje que só vê só assiste você que está aí na internet vem para a igreja meu irmão hoje é domingo ah pastor tudo bem mas tem muita gente que não está vindo por preguiça por comodidade outra coisa que é importante aqui no texto que Deus ele condena aqui o ateísmo o agnosticismo o politeísmo e também o panteísmo o que é que é o panteísmo? a base de todo pensamento contrário a Deus que o universo é uno que Deus é tudo que você quando morre se incorpora ao Deus não a criação é ex nilo Deus é pessoa Deus é preexistente a criação não é uma continuação de Deus pelo contrário então não vá nessa de budista de espiritismo de não sei o que achando que você faz parte Deus é tudo Deus está no sorriso da criança no latim do cachorro fala com isso meu irmão Deus se revela nas escrituras Deus se revela na criação a existência dele mas se você quer entender quem é Deus é revelação pessoal é intimidade tá bom? vocês estão entendendo ou não? mais claro do que isso só se eu desenhar em síntese o que é que o primeiro mandamento nos ordena aqui? nos ordena a fé no único Deus verdadeiro mas tem um detalhe aqui não terá outros deuses o que diante de de mim tem importância esse negócio diante de mim? tem tem quando ele fala diante de mim a palavra em hebraico aqui significa em frente ao meu rosto em frente ao meu rosto se você quer ter ídolos você faça isso longe da visão de Deus da presença de Deus será que você consegue? se subir ao céu Deus está então você está perdido hoje está naquela moda o ídolos do coração fica parecendo que tem ídolo escondido não tem filho a idolatria é um pecado que se comete diante de de Deus por isso que Ezequiel usa a figura a figura da infidelidade da traição a idolatria é uma traição é um ato de infidelidade de adultério espiritual vamos lá segundo mandamento vamos correr segundo mandamento 20 versos 4 a 6 vamos ler juntos não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo da terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhes darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta daqueles que me aborreço e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos quem é preteriano aqui levanta a mão preteriano todo mundo conhece o breve catecismo conhece de Westminster e tem um catecismo maior lá tem o estudo dos dez mandamentos o que é que é esse mandamento o que ele proíbe então depois você dá uma lida lá tá eu não trouxe porque senão seria uma aula de catecismo eu estou tentando fazer uma exposição bíblica mas lá tem tudo explicadinho tá certo vamos ver o que esse mandamento nos ensina se o primeiro mandamento proíbe-nos de adorar um falso Deus certo o segundo mandamento nos proíbe de adorar o Deus verdadeiro de maneira falsa o que que significa isso quando ele diz não farás para ti imagem de escultura ele está dizendo assim eu não posso imaginar Deus eu não posso entender Deus e conhecer Deus e adorar o Deus que é fruto da minha projeção mental isso quem dizia era Freud Freud dizia o que? que Deus é uma projeção da figura paterna preste atenção quando o sujeito fabrica um ídolo fabrica um ídolo antes de fabricar o ídolo ele tem que o que? imaginar o ídolo então o cara antes de construir esse púlpito ele tinha na sua mente um conceito o significado do que era púlpito a única imagem de Deus perfeita é Jesus Cristo Jesus Cristo ele é a expressão exata do ser de Deus tem uns irmãos meio exagerados e hoje que diz que a gente não pode nem desenhar os personagens de bíblia nem Jesus não pode desenhar Jesus não tem problema não porque ele se auto vê lá agora não faz de Jesus também um sueco pelo amor de Deus não tem problema nenhum o mandamento aqui está no campo da adoração nós não vamos adorar a criança não vai adorar uma uma revista escola unical que tem a figura de Jesus lá não o primeiro mandamento proíbe adorar o falso Deus porque é impossível ninguém pode servir a dois senhores o segundo proíbe adorar o Deus verdadeiro de maneira falsa vamos pegar aqui Êxodo 32 versos 4 e 5 veja que o povo vai quebrar justamente esse mandamento e Arão foi o cabeça êxodo 32 de 4 a 5 o que que diz este recebendo as das suas mãos trabalhou o ouro com o buril e fez dele o bezerro fundido então disseram são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram da terra do veja bem eles fabricaram um bezerro não foi isso? e eles estão dizendo o Deus que nos tirou do Egito é isso aqui então eles estão quebrando o primeiro mandamento estão quebrando o que? o segundo mandamento nem esfriou a entrega da lei por isso que a gente peca às vezes aqui na saída não? é muito interessante você observar isso porque você precisa estar preocupado e o texto está nos mostrando aqui que nós devemos estar preocupados com quem você adora e como você adora por isso que a gente fala no culto cristão no culto o culto não é do meu jeito o culto tem que ser do jeito de de Deus o culto tem que ser agradável a Deus o culto precisa ser racional por que tem que ser racional? lógico em latréia porque o nosso Deus é inteligente nós adoramos o que conhecemos disse Jesus o salmo 100 diz celebrar a Deus todas as terras sabei que o Senhor é Deus e dele somos então nós devemos saber quem é Deus e quem nós somos no ato da adoração se não é superstição é religiosidade precisamos tomar cuidado com esses ministros de louvor outro dia eu fiquei revoltado não chegou assim não que na adoração a gente encosta o nosso rostinho no rostinho de Deus falei vá para o inferno com uma heresia dessa onde é que já viu isso na Bíblia? o nosso Deus é majestoso no antigo testamento diz que ninguém poderia se aproximar dele você lembra lá quando foi dada a lei o povo nem podia se encostar no monte Deus pôs limites e lá em Hebreus capítulo 12 quando trata dessa matéria comparando o monte Sinai com o monte Sião diz o texto que nosso Deus é fogo o que? devorador que nós devemos adorá-lo com reverência com santidade tá certo? quando você imagina Deus você está rejeitando a revelação da Bíblia por isso que lá no mandamento diz assim não farás para ti o que? imagem de escultura e ele coloca aqui de onde é que a gente tira essas imagens? do céu da terra e do mar ou seja muitas vezes nós estamos querendo adorar o Criador por intermédio da visão que nós temos o que? das criaturas e da criação vamos lá não farás para ti imagens de escultura você não deve fazer idos você não deve imaginar Deus no versículo 5 diz que você não deve adorar os idos veja no versículo 5 não as adorarás nem lhe darás culto por quê? por quê? porque isso é impossível é impossível você adorar o Deus verdadeiro usando o que? um ídolo segundo é irracional vamos pegar um texto por favor Isaías 44 Isaías capítulo 44 partir do versículo 13 o que diz aí? o artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem alisa com a plena marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa um homem corta para si cedros toma um cipreste ou um orvalho fazendo escolha entre as árvores do bosque planta um pinheiro e a chuva faz crescer tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira se aquenta e cose o pão e também faz um Deus e se prostra diante dele esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela metade queima no fogo e com ela cose a carne para comer aça e afarta-se também se aquenta e diz ah já me aquento contempla a luz então do resto faz um Deus uma imagem de escultura ajoelha-se diante dela prostra-lhe e dirige a sua oração dizendo livra-me porque tu és o meu Deus infelizmente a padroeira do Brasil foi uma imagem que foi encontrada no rio Tietê tem uma basílica em nome e diz que é a nossa santa protetora e se você falar sobre esse assunto você fere as pessoas não estou dizendo isso estou falando a luz da palavra de Deus o que Deus está dizendo aqui? que adorar a imagem é algo adorar a Deus através de imagem isso é impossível adorar a Deus adorando a imagem isso é uma irracionalidade irracionalidade veja aí no versículo por favor do capítulo 44 versos 18 a 20 preste atenção quando você dirige a um Deus está lá no salmo 115 ele tem olhos mas não tem boca mas não tem ouvidos mas não então seu culto é o que? inútil e diz assim tornam-se semelhante a eles aqueles que os fazem então você entra num estado completo de estupidez de irracionalidade quando você se curva diante de um ídolo verso 18 nada sabe nem entende porque se lhes guardam os olhos para que não vejam seu coração já não pode entender nenhum deles cai em si já não há conhecimento nem compreensão para dizer metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas assei sobre elas carne e comi e faria do resto uma abominação a joelhar-meia diante de um pedaço de árvore vamos ler no versículo 20 o que é que diz tal homem se apacenta de cinza o seu coração enganado o iludiu de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer não é mentiroso não é mentira aquilo em que que eu via quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz através da sua palavra amém mas irmãos está correndo o tempo vou ter que encerrar aqui nesse mandamento você não deve fazer imagem você não deve adorar imagem e ídolos por três motivos veja no texto de Êxodo que Deus vai dar três motivos isso aqui é muito sério tá eu quando fui estudar esse texto aqui eu fiquei meio interessante Êxodo capítulo 20 versículo 5 diz assim não as adorarás se te lhes dará culto por quê? porque eu sou o Senhor teu Deus e eu sou um Deus o quê? zeloso o que que significa a palavra zeloso? ciumento ele quer o quê? exclusividade então o nosso Deus é um Deus que nos quer que nos deseja que nos ama ele é o esposo fiel ele é aquele que supra as nossas necessidades então ele tem ciúme de nós está lá em Tiago capítulo 4 citação desse versículo mostrando que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus então lembre disso o nosso Deus é um Deus zeloso segundo motivo segundo motivo preste atenção o que que diz aí? que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me amorres esse é um texto difícil de explicar porque a turma vai logo para o caminho da maldição hereditária não é isso que Deus está dizendo o que Deus está dizendo aqui é que o poder da idolatria é tão grande quando um pai passa para o filho que isso pode afetar até a quarta geração isso é muito sério porque ele vai dar o contraponto aqui dizendo o seguinte versículo 6 o que que ele diz? e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guarda o que? os meus? então veja o impacto que isso tem para mim para você como pais como geração uma geração que é influenciada que é doutrinada com a idolatria essa geração vai prejudicar até quarta geração mas quando a gente ama a Deus e guarda os mandamentos de Deus e vive a vontade de Deus até mil gerações podem ser o que? abençoadas isso nos dá uma responsabilidade aqui eu estou falando aqui na igreja batendo departamento infantil os pais tem que ensinar a bíblia para os filhos tem que ensinar tem que ensinar tá certo? nós precisamos passar para os nossos filhos esse conhecimento de Deus mas para a gente passar esse conhecimento tem que estar dentro do nosso coração deu para entender? então a idolatria irmãos tem um poder desgraçado de trazer sofrimento para famílias para gerações entendo não estou falando de maldição Deus está dizendo isso aqui Deus castiga os filhos pelos pecados do pai no sentido da influência porque Deus vai dizer lá toda alma que pecar essa morrerá que o filho não vai pagar pelo pai mas o que ele está falando aqui é da influência e Deus está fazendo uma promessa aqui para mim e para você se nós queremos a bênção da nossa família dos nossos descendentes nós temos que adorar o Deus vivo e verdadeiro expulsar da nossa vida todo tipo de idolatria tá bom irmãos eu queria terminar olha eu tenho a lei do senhor fui eu que escrevi tá estou copiando não tá porque teve uma irmã no chat que diz esse pastor prega lendo os outros eu não tive tempo de responder para essa irmã Deus me poupou é a mesma coisa o pastor Hernandes sobe aqui ele escreve os comentários ele vai expor não pode? é duro viu irmão duro uma pergunta quem veio do catolicismo aqui? eu também vim eu fui batizado meu pai estava desviado casou com uma católica eu fui batizado tem padrinho e madrinha que não me deu nada até hoje nem conselho pergunta para você que veio do catolicismo há diferença entre venerar e adorar uma imagem? o padre já disse isso para você ou não? venerar uma coisa adorar outra irmãos venerar e adorar é o mesmo erro certo? então cuidado com essas colocações que você ouve para defender a idolatria eu não estou adorando o ídolo eu estou adorando aquele que está acima do ídolo mas não existe isso nós adoramos a Deus por intermédio de Jesus Cristo ele é o nosso mediador o culto é mediado por Cristo por isso que a gente ora em nome de Jesus porque a gente prega em nome de Jesus porque tudo que a gente faz em adoração é por causa da mediação de Jesus Cristo ele é o nosso mediador uma pergunta assim pessoal você tem algum ídolo hoje na sua vida? ah pastor eu tenho Paulo Júnior tem gente né tem os bitos não sei quem os ídolos os ídolos os ídolos dinheiro é um ídolo para você hoje ou não? a Bíblia fala que a avareza é a idolatria quais são os ídolos que nós temos hoje e que pode estar afetando a nossa vida espiritual com Deus? filhinhos guardaivos dos ídolos dos ídolos vamos ficar de pé vamos encerrar vamos ter um intervalozinho aí vai embora não fica aí depois vai vir um sermão categoria aqui com o pastor Hernando e já está ali se esquentando aquecendo né para entrar aqui vamos orar irmãos? Senhor Deus nós somos tão hereges tão pecadores nosso coração fabrica ídolos pensamentos sofismas que não estão fundamentados na tua palavra somente a tua graça o teu amor a tua misericórdia o teu ato de compadecimento da nossa vida é que pode nos sarar nos curar pai venha tirar do nosso coração toda a idolatria ajuda-nos a adorar a ti o Deus vive verdadeiro mas de acordo com a tua vontade do teu querer tira do nosso coração todo o egoísmo toda a soberba todo o narcisismo e que nós possamos ter um relacionamento sadio saudável contigo senhor e consequentemente isso vai afetar aqui também na nossa igreja nós oramos humildemente em nome de Jesus amém está encerrado pode amém 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 Obrigado.